Chegou a hora de cuidarmos das nossas plantas, é o quadro Dicas de Jardinagem aqui no Arte Brasil. E sabe onde eu estou? Eu estou em São Paulo, no meio de tanta correria e burburinho. Olha só que loja maravilhosa aqui, a loja Jardineiro Fiel. Gente, tem de tudo aqui para o seu jardim. São plantas, flores e também decorações, não só para o seu jardim, mas também para a sua casa. Então, já fique com a caneta e o papel aí na mão para anotar todas as dicas que vamos dar a partir de agora. Vem comigo, vamos lá! Viram só que lugar maravilhoso! Hoje o nosso Dicas de Jardinagem está especial. Nós vamos falar sobre plantas de ambiente interno. E eu estou aqui com a Gabriela Pilete. Tudo bem, Gabriela? Tudo bom? Olha, parabéns pela loja, viu? Obrigada, obrigada! Maravilhosa, maravilhosa mesmo. Como você gostou! Agora, é importante a gente observar, né? Ah, eu tenho um cantinho em casa, quero colocar uma planta. É possível ou não? O que eu preciso observar? E até mesmo, qual tipo de planta é possível cultivar dentro de casa? Olha, eu acho super importante você falar, olha, eu estou em casa, não sei que planta que eu coloco. Tem muita gente que chega para mim e fala assim, olha, eu adoro tudo isso, eu acho tudo isso muito bonito, mas infelizmente eu moro em um apartamento e eu não posso ter planta em casa. Todo mundo pode ter uma planta em casa, todo mundo. Então, o que é mais importante você saber, na verdade, é que tipo de planta você pode ter na sua casa. Para você saber que tipo de planta você pode ter na sua casa, você precisa saber que luminosidade você recebe. Então, o que acontece? Quem tem uma casa que tem uma varanda, pode eventualmente pegar um sol direto de muitas horas. Pode pegar quatro horas de sol direto, você pode até ter frutíferas dentro da sua casa com quatro horas de sol direto, tem uma horta maravilhosa que você pode colher em casa. E quando a gente está falando de planta de apartamento, que é o mais conhecido, a gente está falando de plantas de interior, que são plantas de sombra e meia sombra, plantas que recebem pouca luminosidade. E o que acontece? Quando você tem plantas de pouca luminosidade, você normalmente precisa de plantas de mais resistência. Que plantas são essas, eu falo? São plantas, eu tenho aqui alguns exemplos dela, a gente tem uma pleumélia aqui atrás. Eu pus aqui algumas, assim, para a gente ter alguma ideia que você pode ter. Desde flor, desde uma árvore dentro de casa, desde uma coisa mais singela, como uma samambaia, desde coisas pequenininhas, como uma suculenta. Então a gente não tem problema nem de espaço e nem de espécie. Você pode ter uma flor, você pode ter uma árvore, você pode ter um vazinho em casa. E é importante o que você disse agora, observar, porque nós temos a nossa rotina, o nosso dia a dia, os cuidados do trabalho, cada um sabe dos seus compromissos. Como eu sei se eu vou conseguir cuidar daquela planta? O que eu tenho que observar? Além do perfil do ambiente, o meu perfil. Não é isso? É isso que eu acho super importante, porque é o seguinte, nós somos jardineiras, até me adoro planta. Então, para mim, toda planta é um desafio. Uma planta mais difícil de cuidar é um desafio, uma planta mais fácil de cuidar também. Alguma planta que eu tenha que podar com uma certa frequência. Enfim, eu gosto desse assunto. Para mim é legal ter uma planta que tenha um certo desafio. E eu costumo perguntar, assim, que tipo de jardineiro você é, porque é o seguinte, que tipo de pessoa você é? Porque eu, e como eu posso classificar essa pessoa? Como você está afim de se dedicar para essa planta? O que eu digo isso? Então, eu chamo de jardineiro viajante, chamo de jardineiro executivo, chamo de jardineiro dedicado, jardineiro chefe. Então, o que eu seria um jardineiro chefe, por exemplo? Eu passo o dia inteiro fora de casa, mas eu tenho uma pessoa que trabalha para mim, que pode regar a planta com uma certa frequência. Então, por que isso? Por exemplo, muita gente que mora sozinha em apartamento, pode ter uma planta em casa e regar uma vez por semana. Então, são plantas mais fáceis, de rega mais fácil. Como, por exemplo, essas plantinhas aqui. Então, o que eu trouxe aqui para vocês, para vocês darem uma olhada? Essa suculenta, esse tipo de planta aqui, suculenta, cactos, são plantas que pelo habitat delas original, detestam água. Então, para um jardineiro viajante, ou para um jardineiro que mora sozinho, essa planta é ideal. No caso das suculentas e do cactos, com que frequência a gente rega? Uma vez por semana, só. E eu vou te mostrar como que você rega uma planta, tipo um cactos e uma suculenta, uma vez por semana. Ela precisa deste nível de água. Isso aqui é um, para quem não conhece, isso aqui é um borrifador simples, ele parece mais uma engenhoca mais complicada, mas não é. É um borrifador. Para regar esse tipo de planta, isso aqui é o ideal, porque você perde a medida a hora que você põe regador para regar a suculenta. Perde a medida, sai muito mais água do que o necessário. Então, o que acontece? A hora que você vai regar, o ideal é não pegar na folhinha dela. Direto na terra. Direto na terra, a suculenta, porque senão a folha dela começa a ficar murcha e começa a apodrecer. Muitas suculentas que você vê perdendo as folhinhas, é porque você molhou, ela ficou com esse ambiente úmido. Na natureza dela, ela não tem esse ambiente. Ela começa a sair fora. Então, só fazendo a rega uma vez por semana já é suficiente no caso aí das suculentas, né? Aqui você separou para nós dois outros tipos. Eu queria que você comentasse. Essa aqui está ao meu lado, como é que ela chama? Cleomeli. Cleomeli. Quais são as características dessa planta? Essa é uma planta que é uma planta, ela é de muito fácil adaptação em qualquer ambiente interno. Ela aguenta bastante luminosidade, ela aguenta pouca luminosidade e é uma planta que aguenta desaforo. Então, nós estamos falando aqui de uma planta super bacana para ter em casa, porque é uma planta fácil. A Cleomeli, ela não precisa de muita água. Então, é uma planta que se você regar ela duas vezes por semana, está de bom tamanho. Então, ela se adequa para vários tipos de pessoas. E a vizinha dela, que eu tenho ali, que se chama chamedória, é um tipo de palmeira, algum dos poucos tipos de palmeira que você consegue ter dentro de casa. Não são todas. A maioria das palmeiras precisam de sol. Essa não. Ela pode ter internamente. A diferença dela para a Cleomeli, ela precisa muito mais de água do que a Cleomeli. Então, ela precisa de mais rega do que a Cleomeli. Essa é a grande diferença. Todas as palmeiras precisam mais de água. Então, ela, em temperatura normal, num dia normal que não esteja fazendo muito calor, você rega três vezes por semana. Quando está fazendo mais calor, você tem que regar, eventualmente, até cinco vezes por semana. E aí, quando eu falo para você, estou regando muitas vezes, como é que eu sei que a planta está precisando de água ou não está precisando de água? Então, pronto. Você comprou sua planta, vai levar para o seu apartamento, está feliz da vida, está com a sua planta em casa. Como é que eu sei que a planta precisa de água ou não precisa de água? Era justamente isso que eu ia te questionar, porque, às vezes, temos os jardineiros distraídos, né? Que a gente está nesse corre-corre do dia a dia e não sabe, será que eu reguei ontem? Será que eu não reguei? Um segredo aí, uma dica legal, né? É o seguinte. Qual que é essa daqui, antes? Isso aqui é um tipo de era. Era adora interno, interior. Por quê? Que ela gosta de clima de meia sombra, ela vai muito bem. E ela dá esse clima, que é um clima até meio Provence, meio Toscana, essa coisa mais romântica, que é uma graça. Todo mundo pode ter em casa. Então, é uma planta que fica super bacana para ter em casa. Qual que é o segredo, então, que você falou para detectar? Você coloca o seu dedo dentro da terra, aqui, e vê se o seu dedo sai úmido. Ó, está com terra. Essa planta está ótima, ela está feliz da vida. Se ela estiver desse jeito, você não precisa regar. Se você colocar o seu dedo e ele sair seco, ele está precisando regar. Está precisando de rega a planta. E a gente tem que lembrar que planta é vida, né? E tudo na vida é questão de equilíbrio. Nada demais é saudável, né, Gabi? Olha, eu adorei as dicas, Gabriela. Realmente, eu tenho certeza que você aí de casa também gostou de todas as dicas que a Gabriela nos trouxe. E já fique imaginando aí na sua casa, naquele cantinho, aquela planta que a Gabi trouxe, realmente vai ficar legal na minha casa. Vou observar a questão de uma proximidade, uma janela e outros detalhes mais. Quero muito agradecer aqui a loja Jardineiro Fiel. Vocês estão vendo o contato. Que fica aqui em São Paulo. Gente, vale uma visita, viu? Separe um dia inteiro para você passar um dia gostoso aqui na loja Jardineiro Fiel, que recebeu toda a equipe de produção e me recebeu muito bem aqui na loja. Obrigado, viu, pelas dicas. Eu sei que outras mais virão ao longo dos programas dentro do 4 Dicas de Jardinagem. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Obrigada a você. Isso é um prazer. Adorei. Obrigada.